Oi meu povo, tudo bem? Hoje eu vi uma tag que é a minha cara, que é a tag de repente 30. Será porque? Será porque? Vocês vão descobrir aí ao longo do vídeo. Vem comigo para ver minhas respostas para essas perguntas dessa tag. A primeira pergunta é, quando é que você vai completar 30 anos? Gente, primeira coisa, quando eu fiz 29 anos, eu já estava cantando a música. Tô nos 30, tô nos 30. Nossa, e os 30 era tão longe para mim. E ele chegou, Bruno. Eu não tô conversando sozinha não, gente. Além da câmera e com vocês, o Bruno tá aqui do meu lado. Os 30 chegaram, gente. Eu vou fazer 30 anos dia 6 de setembro desse ano de 2017. A segunda pergunta é, você pretende fazer uma festa grande? Bruno, você vai fazer uma festa grande para mim? Não. Ele disse que... Ele falou que não. Mas, gente, não tem nem como, assim, fazer uma festa grande aqui. Minha família toda tá no Brasil, então, tem como. Nossa festa aqui é intimista e tal. Vamos supor, quem sabe eu esteja no Brasil, né? No dia do meu aniversário. Aí, quem sabe, aí role alguma coisa mais grande, grande mesmo. Acho que não vai ser, não. Três. Se você pudesse voltar no tempo, quantos anos você gostaria de ter agora? Ah, não sei. O que você acha, Bruno? Eu tô perguntando pra ele, gente, porque a gente conversa muito sobre isso. Dessa questão aí de idade. Quanto tempo que a gente já tem aí de formado. E a gente fica refletindo como o tempo passa rápido. Ah, não sei. Eu sou feliz com a minha idade. Eu sou satisfeita com ela. Acho que eu não queria voltar no tempo, não. Às vezes, uns dois anos. Pra eu ficar nessa taxa aí dos 20 mais um pouquinho. Apenas isso. Quatro. Você já notou alguma mudança no seu corpo? Sim, gente. Sim. De verdade. Ainda não fiz 30 anos. Mas a primeira coisa que eu notei é a dificuldade aí do metabolismo. Meu metabolismo sempre foi muito rápido. E eu nunca, nunca, de verdade, fiz dieta na minha vida. Pra não falar nunca. A única vez que eu fiz alguma coisa de dieta foi uma época que eu tomei muito Herbalife. Lembra, Bruno, dos shakes? Que a gente tomava Herbalife? Eu fiquei um bom tempo tomando Herbalife. Mas tirando isso, eu nunca fiz dieta. Eu comia o que eu queria. Não tinha restrição de nada. E assim, sinceramente, eu ainda emagrecia. Não tava acima do peso. E eu tô notando agora que se eu não fizer o exercício físico mesmo. Igual eu sempre li em matérias aí de revista e tudo mais. Que o nosso metabolismo aos 30 anos já fica completamente diferente anteriormente. Agora eu reparei que se eu quiser manter esse estilo de vida comendo aleatoriamente. Não vai dar. Eu vou engordar muito. Ou eu diminuo a minha comida, ou eu faço exercício. Ou os dois. Eu reparei muito isso. Outra coisa. Linhas aqui de expressão. Aqui embaixo dos olhos. Eu já notei. Na verdade, eu notei isso com uns 27 anos. Essas ruguinhas. Principalmente, infelizmente, na verdade, as pessoas muito brancas já desenvolvem essas linhas de expressão. E eu já notei que as minhas estão mais evidentes. E tirando isso, ah, não tenho nenhum ânimo mais de baladona, né, Bruna? Aquelas coisas. Na verdade, nunca nem tive, gente. Eu sempre fui aquela pessoa, mesmo jovem, mesmo quando eu era adolescente, com uma alma, uma mentalidade mais velha. Então, aquela coisa de multidão, de showzão e tal, eu não animo muito. É uma coisa, assim, muito excepcionalmente. E eu faço o possível. Mesmo se eu quiser ir muito num show, pra ir numa parte mais reservada, pra eu não ficar naquela multidão, naquela agonia. Porque eu sou uma velhinha, né, Bruna? Uma senhorinha com 29 anos. Realmente, eu fico agoniada, fico afobada com um tanto de gente. Eu acho que é isso. Ah, eu me imaginava, assim, numa casa, uma mansão, com uns três filhos, um carro conversível. É, pra mim, eu acho que era tão distante isso, de ter 30 anos. Bruna, 30 anos, tá batendo na sua porta. O meu já tá chegando. Então, eu me imaginava uma coisa tão distante. Eu me imaginava, assim, uma profissional super de sucesso. Já com marido e filhos e já tudo estabilizado, tudo certinho. Eu me imaginava, assim, sei lá. E a outra pergunta é, como é minha vida agora? Minha vida agora é batalhando aí pelo trabalho, pelo sucesso, pela estabilidade emocional. Não tem minha casa, minha mansão ainda, nem meu carro conversível e nem filhos. Mas eu já tenho um marido, né? Já é uma coisa muito boa. Mas a gente vai batalhando e tudo em busca das nossas conquistas, dos nossos sonhos. Mas é engraçado isso, como a gente vê as coisas quando criança ou mesmo, mesmo como pré-adolescente, como as coisas mudam e a idade vai chegando aí na nossa porta. Muito antes do que a gente imagina. Nove. Qual é a loucura que você gostaria de fazer ainda aos 30 anos? Eu gostaria de fazer uma loucura, mas uma loucura muito grande. Na verdade, duas. Antes dos 30 anos, eu tenho dois sonhos. Não sei se eles vão se concretizar. Vamos ter fé aí que eles vão se concretizar. Um é fazer uma tatuagem não muito grande. É uma tatuagem que tem um significado pra mim. Eu acho que esse é um objetivo bem mais simples de realizar. E o segundo, que eu não sei se eu vou ter coragem, embora eu sou uma pessoa corajosa aí pra adrenalina, eu tenho muita vontade de pular de paraquedas. Muita. Eu sempre encarei as montanhas russas todas. Eu amo aquela adrenalina. E quem sabe, hein, Bruno? Quem sabe eu realizo isso. Antes dos 30, eu vou mostrar pra minha filha que quem é corajosa aqui desse casamento sou eu. Eu ensinei o Bruno a andar de montanha russa e não ter medo. Não foi, Bruno? É verdade. É verdade. Então eu vou ensinar minha filha. A gente tem que ser corajosa. A gente tem que enfrentar as dificuldades, ó, na raça, na luta. 10. Aos 30 anos, qual é seu maior medo? Barata. Continua, meu. O Bruno aqui falou barata. O meu medo ainda, com 30 anos, é esse medo ainda. Na verdade, eu tenho trauma de barata. Não passou. Se eu ver uma barata, eu não dou conta de matar essa barata. Mas meu maior medo hoje é... Que o vizinho fique fazendo esse barulho. Vocês escutaram, gente? Vocês escutaram o barulho? Então, os barulhos tão sinistros do vizinho de cima ou do lado, sei lá onde é que é. Eu moro em apartamento. Que a gente fica pensando, o que essa pessoa tá fazendo que faz esse barulho? Mas, enfim. Ah, eu fico com muito medo, assim, de não compartilhar muitos momentos com a minha família. De estar minha família sempre longe. Eu não poderei nos visitar sempre. Eu gosto sempre de estar com eles e... Pra quem não sabe, eu moro em Portugal, minha família no Brasil. Não sei, eu acho que isso, de alguma doença com eles ou comigo mesmo. Acho que é em relação a isso. Onze, última pergunta. Qual é a mensagem que você deixaria pra quem está fazendo ou já tem 30 anos? Gente, a mensagem é que agora a gente tá tão mais maduro pra enxergar a vida. Eu acho que fazer 30 anos não é uma parte ruim. É uma parte maravilhosa da vida. Eu sinto que hoje eu tô podendo descobrir muito mais coisas. Descobrindo até o que eu gosto. Descobrindo coisas que eu não sabia sobre mim. Me sinto muito mais madura pra lidar com diversos momentos e situações da minha vida. Encaro os momentos simples que antes, como eu adolescente, não encarava. Como momentos de diversão, momentos de paz, momentos de tranquilidade. Hoje eu vejo que felicidade com 30 anos tá relacionada a tão pequenas coisas, a tão pequenos gestos e momentos diários que eu com 20 anos ou menos não imaginaria que seria assim. Hoje eu consigo fazer e consigo ser grata pela minha vida, pelo que eu tenho, pelo que eu sou. E hoje eu vejo que muito disso que é felicidade. Felicidade são momentos que a gente faz e que a gente constrói, principalmente com o nosso estado de espírito. É a gente que guia os nossos pensamentos com os nossos sentimentos e emoções. E isso eu descobri, infelizmente, digamos infelizmente, porque eu poderia ter descoberto mais cedo. Mas tem coisas que vêm com a idade, com a maturidade, com a vivência. E de toda forma eu tô grata por isso. Então eu tô muito feliz. Sinta-se feliz aí com seus 30 anos. E sinceramente, se você mora em Goiânia, vamos lá pro Bolshoi, por todos os 30. Porque antigamente, quando eu tinha uns 20 anos, eu olhava e... Ai, lá no Bolshoi, Bolshoi é uma discoteca de Goiânia, que tinha essa festa que chamava Tonos 30. Isso pra mim era tão distante, agora é realidade. Vamos lá na discoteca Bolshoi, no Tonos 30, tamo junto. Um grande beijo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo pra conferir tudo em primeira mão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!